Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal Felipe aqui na área e hoje eu vou trazer mais um assunto polêmico Vamos começar a brincadeira entendendo realmente o que eu quero dizer nesse vídeo de hoje que é a questão que você não foi a primeira escolha dela e muito provavelmente ela também não vai ser a sua primeira escolha A gente vai debater isso primeiramente colocando em pontos aqui Vamos falar hoje da viúva alfa e do viúvo Stacey É, acabei de criar isso aqui para tentar usar como uma ferramenta para você entender mais uma vez trazendo um elefante branco aqui para dentro do canal que muitas coisas que acontecem com as digníssimas também podem acontecer com a gente A gente tem que analisar os problemas reais e não simplesmente ficar passando pano para um lado e para o outro, beleza? Então vamos lá, o que é a viúva alfa? A viúva alfa acontece em algumas situações Pode ser que ela tenha a digníssima alguns parceiros por aí E entre esses parceiros teve um que realmente mexeu Esse um tinha um pacote completo de masculinidade, de atitude, de paranauê, de finanças e tudo E esse cara vira a referência para os próximos E a única maneira talvez de você tentar contornar isso é ser melhor do que ele em todos os parâmetros O que às vezes fica muito complicado A situação pior ainda é quando ela tem vários Ela não tem um somente como referência, mas ela faz o que? Cria um Frankenstein Cria um boneco com partes das personalidades de vários Então ela vai pegar o cara que mais macetava ali no Paranauê E esse vira a referência Bota lá, referência do Paranauê é esse aqui Aí, pô, e a referência financeira do cara que tinha grana, que me levava para passear Ah, é o outro fulaninho ali Mas bota também que agora o ponto de corte está aqui Eu quero alguém que seja melhor do que o meu melhor na questão financeira Eu quero alguém que seja melhor do que o meu melhor no Paranauê Eu quero alguém que seja melhor do que os meus melhores aqui Na questão de postura, de masculinidade E vai se implantando pedaços de vários E cria-se um Frankenstein Cria-se um cara inalcançável, que não existe Que vira referência para ela Então todos os caras que virão vão ter uma dificuldade tremenda Porque não se dá para comparar com a melhor parte de cada um que ela teve Isso acontece, isso é factual Agora, isso acontece com os caras? Essa é a pergunta que eu vou trazer aqui para vocês É óbvio que acontece Eu entendo que grande parte da esfera masculina Tanto na audiência como até em alguns produtores Falta não só o conhecimento teórico Falta a experiência prática Muitos caras, infelizmente, tiveram pouquíssimos relacionamentos Se é que tiveram, a gente tem muita gente aqui que nem teve relacionamento No máximo dê um beijinho, talvez rolou um Paranauê Com uma GP, alguma coisa assim Os caras estão com muita dificuldade Agora, quando você pega um cara um pouquinho mais destacado Que teve aí suas 20, 30 experiências em tudo Teve aí umas 10, 15 namoradas Um cara um pouco mais velho, talvez com seus 35 anos Teve umas, digamos, em média, 10 namoradas Você pergunta para o teu amigo Que é um pouco mais destacado Que pega as menininhas E fala com ele assim Irmão, me diz aí dois nomes das tops do Paranauê O cara vai pensar um pouquinho Vai falar, pô, fulano e fulana O cara já tem uma referência E aí você fala, pô, mas quem te tratou melhor? Quem foi mais feminina, mais cuidadosa? O cara, pô, fulano e beltrana Talvez não sejam as mesmas Mas ele vai começar a te dar nome E aí você fala, quem foi a mais submissa? Que, pô, fazia tudo o que você pedia Trazia cafezinho na cama e tudo mais Ah, essa foi a fulana e tudo mais E eu aposto com você Que a régua desse cara vai estar diferenciada Ele vai querer na próxima namoradinha dele Buscar as melhores características das outras que ele teve Ele cria uma expectativa tanto quanto a digníssima Que criou um Frankenstein Ele vai querer uma mina que faça um Paranauê por ali Com as melhores Ele vai querer uma mina que trate ele Da maneira como as melhores que trataram ele, trataram Entendeu? A mina submissa que mais se assemelhou A mina mais submissa que ele teve O grande diferencial É que a gente tem de Nós homens A gente tem de ser mais flexível A gente cria a nossa Stacy Entendeu? A nossa expectativa do que realmente nós queremos Mas a gente é um pouco mais flexível Enquanto, ao meu ver, as seres de luz realmente não têm essa flexibilidade Elas criam esse Frankenstein e só vão aceitar o cara igualzinho a esse Frankenstein A gente consegue, sabe, ter um pouquinho mais de flexibilidade Falar, pô, ela não é a top do Paranauê Mas beleza, pelo menos ela não me dá dor de cabeça Ela é calminha, ela é caseira Ela é submissa, é carinhosinha, é feminina Pô, tá bom Tá bom Consegui aí um, entendeu? 80% do que eu queria Tô feliz da vida e vou continuar com essa aí Enquanto, pelas minhas pesquisas Eu vejo que as digníssimas não têm essa visão Elas querem a perfeição Entenda você, só pra gente finalizar aqui Que se você teve um relacionamento onde você foi terminado Você não queria continuar esse relacionamento? Você não queria estar ali nesse relacionamento até hoje, talvez? Sim, mas você foi terminado Então não é questão de que a próxima não vai ser a sua primeira escolha? A sua primeira escolha teria sido continuar com aquela que terminou com você? Entenderam? Vocês têm que entender o seguinte Isso não é uma questão de maldade Isso é uma questão psicológica que acontece com a maioria de nós A gente começa a criar expectativas Fazer relações de transferência Que é pegar as coisas, as experiências do passado E trazer pro presente Todos nós fazemos isso Temos pequenas diferenças Porque homens conseguem ser um pouco mais flexíveis Enquanto as digníssimas não conseguem Mas todos nós começamos a criar referências Criar expectativas Pra aquilo que a gente quer no futuro Baseado nas experiências passadas Então falar pra você Que você não foi a primeira escolha dela Pode muito bem ser real Assim como Falar que ela não foi necessariamente a sua primeira escolha Mas nem por isso Você deixou de amar essa nova pessoa que apareceu na sua vida Se ela realmente fizer a coisinha direitinha Pode sim te fazer feliz Da mesma maneira como não existe alma gêmea Não existe aquela pessoa feita pra você E todo o resto não vai dar certo Não A questão é que a gente tem que ser inteligente emocionalmente o suficiente Pra saber que pode dar certo com a próxima pessoa Pode ser legal com a próxima pessoa E as experiências passadas Têm que ser trabalhadas Pra não deixar que elas influenciem As suas novas experiências Novas experiências, desculpem De uma maneira danosa Entenderam? Sacaram o conceito desse vídeo? Show de bola, rapaziada Bota os comentários aqui Obrigado mais uma vez pela participação Pela audiência Se gostou desse vídeo assistam outros Se gostaram dos outros Se inscreva no canal Obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau